Música Ministra Negócio Estrangeiro na cooperação Adelgiza Magno Hateten, da da União do Governo, esforço-lhe-la com a Timor-Leste em adesão para a ASEAN e a Tempo-Badak, da do Governo Timor-Leste e a Indonésia, concorda o Nakatak, durante a presidência de Indonésia em Nhanba ASEAN, Timor-Leste se sai membro permanente ASEAN. Ministra, a atual assunto, né, Rafun, participa em reunião com o Conselho-Ministro e a quarta semana, né, e a Palácio-Governo. Pronto, em princípio, é membro a ASEAN, em princípio, quer dizer, em princípio, loram ida, abam, bairua, ou tinam, oi, e te se sai membro. Agora, está esforço-lhe-la para, sei lá, tinam, né, la bela que leu-lutang, e te bela sai full membro a ASEAN. Mas, então, a Indonésia concorda que, durante o tempo, a presidência indonésia, nem te bela sai membro. E, daí, está esforço. Mas, bem, depende da aprovação do chefe do estado, membro a ASEAN. O governante, né, relata, Timor-Leste e o progresso, dia, que ato sai mudar membro a ASEAN. Nodadão, né, Timor-Leste participa em reunião com o outro, mas, bem, se dá o que é direito ou de fote decisão rumo. A gente tem que ter o roadmap, né, Bema, ser sem lança, ser sem lança, ser sem lança, e, de fulano, meio, não, nós, requisitos, né, Bema, que ainda tem que cumprir, a gente tem que adaptar leis, não, nós, regulamentos, tratados, Bema, a gente tem que adaptar, né, a gente tem que adaptar os pilares todo, né, pilar economia, pilar sociocultural, ou, pilar política e segurança. É, 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 progresso, dia, não tem que ser admitido, sai, em princípio, sai membro a ASEAN. Agora, aí, tá vendo a reunião, o que quer, né, mas, aqui, lá, é, direito, para tomar a decisão, também, tirar o membro pleno direito. Antes, nilhúrsi, conferência alto nível, Badala Ratnulu, no Ratnulu Resinida, e a Cambosa, nação membro a ASEAN-Sira, concorda, não declara, sim, uma adesão, Timor-Leste, sai membro a ASEAN, Badala Ratnulu Resinida, mas, bem, o Estatuto Hanessan Observador. O Estatuto Observador, né, Timor-Leste, se dá o que é direito, Baveto, que há direito, a do fote decisão, Ruma, e a reunião entre a nação membro a ASEAN, no Timor-Leste, precisa adotar acordo, atos, toluliu, o de sai membro permanente a ASEAN e o futuro. Celina Lopes, Agostinho da Costa, ZMN. Celina Lopes, Agostinho da Costa, ZMN.